Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Que tal caprichar na sobremesa do dia das mães? Mas vamos combinar, dia das mães é todos os dias E nesse dia tão especial, exclusivo dedicado a elas, iremos compartilhar com vocês uma doce sobremesa Prestígio na travessa Lembrando que os ingredientes estão todos detalhados na descrição do vídeo Já vai deixando seu joinha e bora acompanhar o passo a passo Olá amigos, vamos iniciar pelo nosso creme de prestígio Numa panela vou acrescentar duas caixinhas de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite 200 gramas de coco em flocos Misturo E por fim uma colher bem cheia de margarina Liguei minha chama no médio, vamos mexer até ferver Começou a pegar fervura, eu baixo o fogo bem baixinho e mexo o tempo todo O ponto de nosso creme é como um beijinho de colher Quando você passar a espátula e ver o fundo da panela já está no ponto Vou colocar num refratário Vou levar para gelar por 20 minutinhos após darmos continuidade à receita Numa panela coloquei dois dedos de água Começou a levantar fervura, eu desligo Coloco 400 gramas de chocolate fracionado para derreter Depois de derreter todo o chocolate eu acrescento uma caixinha de creme de leite E misturo bem Com o nosso creme de prestígio já frio vou estar acrescentando o ganache por cima Vou estar levando novamente para refrigerar por 10 a 15 minutinhos até firmar o ganache Para nós decorarmos com coco Estarei fazendo a decoração com o coco em flocos Derreti 50 gramas de chocolate branco para fazer uma simples decoração Quem não ama a combinação perfeita de chocolate com coco? Esse prestígio na travessa é incrível É uma sobremesa perfeita, tamanho família Super cremoso, fácil de fazer Saboroso, uma verdadeira delícia A junção de chocolate com coco em flocos é incrível Aliás, esses ingredientes são tão perfeitos quando estão juntos que agradam desde criança até adultos O mais gostoso dessa sobremesa é que ela pode ser diversificada e fica simplesmente incrível quando gelada Deixar-me sutileza a sobremesa do dia das mães e a surpreenda nesse dia E de quebra deguste o melhor doce de sua vida Desde já queremos desejar um feliz dia das mães a todas as mães Mãe não é somente aquela que gera um filho em seu ventre Mas também aquelas que geram em seu coração Que batalham para sustentar, educam e ensinam o melhor caminho a se trilhar Feliz dia das mães a pais, avós, tios e tias que assumiram e desempenham esse papel com mérito louvável Um feliz dia das mães, essa humilde homenagem é para vocês Assim nos despedimos, agradecendo a todos pela presença e pelo carinho Nos encontramos no próximo vídeo e até a próxima amigos Tchau e até a próxima